Bem-vindos ao canal da One The Share Filmora. Meu nome é Lucas Figueiredo e eu sou o Videomaker. Nesse vídeo eu vou te ensinar como editar vídeos utilizando apenas o seu celular. Nós vamos utilizar o aplicativo Filmora Go. Nós temos o Filmora tanto para celulares quanto para computadores. Para celulares o app chama Filmora Go. E com esse app você pode editar vídeos profissionais utilizando apenas o seu celular. Nós temos a versão tanto para Android quanto para iPhone e elas têm funções distintas. Nesse vídeo eu vou te ensinar como editar pelo Android. Caso você queira aprender a como editar pelo iPhone aqui na descrição tem um tutorial. Mas antes lembre de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Então vamos para o tutorial? Então o primeiro passo é baixar o Filmora Go. E vamos pegar aqui o Filmora Go e vamos instalar ele no nosso celular. No caso aqui eu já tenho instalado o Filmora Go. Então vamos aqui agora abrir o app. Pronto. Essa aqui é o layout inicial do Filmora Go. Como pode ver tem várias coisas aqui. Nós temos a loja. Nós temos duas versões. Nós temos as versões gratuitas e temos a versão Pro que está aqui com essa coroa. E nelas tem funções distintas. Na função Pro eu tenho alguns recursos a mais. Eu tenho alguns efeitos a mais. e eu também consigo tirar a marca d'água. Então, para a gente começar a fazer o nosso vídeo, a primeira coisa que a gente precisa é clicar aqui em novo projeto. E no caso eu vou escolher esse vídeo aqui. Clica em próximo. Aqui dentro do Filmora Go você pode importar tantos vídeos que estão na horizontal, 1920x1080, quanto vídeos que estão na vertical e quando você importa, ele já dimensiona aqui para você. Mas você também pode dimensionar da forma que quiser. Eu vou explicar ao decorrer desse vídeo. Então aqui é o layout do Filmora Go. Essa parte é a linha do tempo. E quando eu vou arrastando para um lado ou para o outro, eu avanço ou eu vou para trás no vídeo. Essa parte vermelha aqui é a nossa agulha. Onde ela para é onde está o vídeo. E onde também nós vamos aplicar efeitos e outras coisas mais. Aqui, adicionar minha música. É a nossa faixa de áudio. Nela nós podemos colocar música ou então colocar outros efeitos sonoros. Essa parte de baixo aqui, nós temos outros efeitos. Que eu vou explicar também ao decorrer do vídeo. Então o primeiro passo quando a gente importa um vídeo para dentro do app. é saber cortar o seu vídeo. Isso é uma das funções básicas na edição de vídeo. E como a gente faz isso? Por exemplo, eu posso passar o vídeo aqui. E eu quero cortar nessa parte. Eu vou clicar. E agora ele ficou marcado o vídeo. Aqui é o marcado em vermelho. Então quer dizer que eu já posso aplicar efeitos em cima do meu vídeo. Agora eu vou aqui em dividir. Clico. E agora eu já dividi esse meu clipe em duas partes. Primeira. E segunda. Agora o que eu posso fazer? Clico aqui na segunda. E arrasto a minha linha do tempo. Até aqui. No momento que ela levanta. Venho aqui em dividir de novo e clico. Agora eu quero o que? Quero cortar essa parte do meio. Eu não quero essa parte em que ela abaixa. O que eu faço? Clico. Já está marcado. Vou aqui nesse símbolo. Que é um lixo. E clico em excluir. Pronto. O programa automaticamente junta a primeira. Primeira com a segunda parte. E eu realizo o meu corte. Viu? Ela não abaixa. Cortei. Então esse é um corte simples. Um corte básico. Agora. Nós fizemos um corte seco. Caso você queira colocar uma transição. Como que faz? Está vendo que deixou aqui essa parte branca? Clico. Ela abre para mim várias transições. Que é muito legal. Pois elas já estão prontas. Olha. Nós temos slideshow. Frit. Simple roll. Tem vários tipos. Algumas são só para quem é pró. E para quem é gratuito. Também tem muitas opções interessantes. Vou escolher aqui uma das básicas. Vou escolher essa aqui. Fade. Que é um tipo de transição muito interessante. Olha. Fade. Está vendo? Então ficou preto. E voltou. Então aqui você pode experimentar vários tipos. Olha. Temos esse aqui de página. Como se fosse uma página de um livro virando. Então temos várias e várias opções. Ou. Você pode deixar o corte seco. Igual fizemos no começo. Agora. Caso você queira voltar. O que você pode fazer? Ah. Não gostei desse corte. Eu acho que eu errei no corte. Você aperta aqui. E. Ele volta uma etapa. Olha. Quando a gente ainda não tinha excluído. Essa imagem. Agora. Caso você queira voltar para a sua edição atual. Só clicar aqui. Pronto. Voltamos para o que a gente já estava fazendo. Agora. Caso você queira juntar esse vídeo com outro vídeo. Como que a gente faz? A gente vem aqui em mais. Clico. E agora. Você vai importar outro vídeo da sua galeria. O vídeo que você achar mais interessante. Importei. Agora ele já juntou. Os dois vídeos. Ó. Então. Essa é a forma como a gente junta dois vídeos aqui no Filmora Go. E agora. Caso eu queira dar um zoom no meu vídeo. Como eu faço? Clico nesse take. Clico aqui em cortar. E aqui você pode colocar nessas proporções. Que nós temos para Instagram. Temos para TikTok. YouTube. Ou você pode fazer um movimento de pinças com os dedos. E escolher. Tanto de zoom que você quer dar no seu vídeo. E só apertar ok. E você aplicou o zoom no seu vídeo. Caso você queira virar o seu vídeo. Você vai clicar nele. E aqui vai abrir essas funções. Você vem aqui em rodar. Você pode rodar para a direita. Rodar para a esquerda. Espelhar. E virar. Então. Dependendo da forma que você gravou. Se você tiver a necessidade. De fazer isso. É só clicar nessa função. E caso você queira pegar esse vídeo. E tocar ele ao contrário. Como que faz? Aqui já está clicado. Abre aquelas funções. Como eu mostrei. E tem aqui a opção reverter. Clica. E agora ele vai inverter o seu vídeo. Agora. Está começando do final desse take. Da play. Viu? Se eu voltar aqui ao normal. Ela baixa só no final. Se eu clico em inverter. Ele vai inverter. Ele vai inverter essa ordem. Agora. Como que eu faço uma sobreposição? Aqui tem o meu vídeo. Eu posso clicar aqui em pip. Essa função aqui. Escolho outro vídeo da minha galeria. No caso eu vou escolher. No caso eu vou escolher esse aqui. Pronto. Está vendo que ele agora vai ficar aqui em cima do meu vídeo? Você pode dimensionar e pode colocar aonde você quiser aqui no seu vídeo. Quero colocar esse vídeo aqui no canto. Ok. Aperto ok. E agora ele vai ficar aqui no canto. Então. Todos os vídeos que tiverem aqui embaixo. São camadas. Então. Essa camada aqui está em cima dessa. Se eu colocar mais uma aqui embaixo. Vai ficar em cima dessa. E por aí vai. Então. Isso aqui já dá para fazer efeitos bem interessantes. Caso você queira colocar mais de uma imagem. Uma em cima da outra. Caso eu queira copiar. Esse take que está aqui. Eu clico nele. Abre essas funções. E vou aqui e clico em copiar. Então. Ele vai duplicar. Esse meu vídeo. E vai colocar aqui na frente. Se eu quiser. Copiar esse segundo. Clico nele. E clico aqui em copiar. Ele vai copiar esse vídeo. Agora gente. Eu quero ensinar para vocês. Como colocar música e trabalhar com áudio. Dentro do Filmora Go. Então. Aqui está vendo essa faixa. É a faixa de música. Se eu clico nela. Olha. Eu tenho minhas músicas. Que estão dentro do meu celular. Músicas online. O Filmora Go. Já te dá diversos tipos de música. Que você pode estar usando. Algumas são versão Pro. E outras são gratuitas. Que você pode estar usando. Então. Você pode pesquisar aqui. Tem vários estilos. Que você pode estar utilizando. Nos seus vídeos. É muito interessante. Então. Você pode estar pesquisando aqui. Os tipos de música. Que você quer usar no seu vídeo. Caso você queira utilizar alguma música. Aqui vai ter o símbolo de baixar. Quero utilizar essa. Por exemplo. Lico. Ela vai baixar. E eu posso clicar aqui em mais. Pronto. Toda essa faixa branca aqui. É a faixa da música. Então eu posso clicar nela. E aqui vai ter opções. Olha. Eu posso cortar ela. Eu tenho dividir. Volume. Então eu posso aumentar. Ou diminuir. Velocidade da música. Ela mais rápida. Acima de 1. Abaixo de 1. Mais lenta. Desvanecer. Desvanecer é o que? Quando ela entrar. Ela vai entrar suave. E vai aumentando. E desvanecer. Ela vai de 1 em 1. E perdendo o som. Caso você queira silenciar. É só clicar aqui em silenciar. E você vai silenciar. A música que está aqui. Copiar. Você vai duplicar ela. E se você clicar aqui no lixo. Você vai excluir. Essa música. Então essas são as opções de áudio. E de música. Aqui dentro do FilmoraGo. Tem outras opções. Caso você queira aprender. Mais sobre áudio. Sobre músicas aqui dentro. Comenta aqui nos comentários. O que você quer aprender. Que a gente pode fazer um vídeo. Exclusivamente sobre isso. E agora como eu faço. Para fazer uma correção de cores no meu vídeo. Aqui nós temos um vídeo na nossa timeline. E aqui embaixo nós temos as ferramentas. Eu clico aqui em filtro. Clico aqui em ajustar. Como pode ver. Nós temos brilho. Contraste. Temperatura. Vinheta. Saturação e claridade. Vamos aqui em brilho. Clico em brilho. Se eu ponho para mais. Meu vídeo vai clarear. Se eu ponho para menos. Ele vai escurecer. Contraste. Aqui olha. Eu aumento o contraste. Ficou totalmente escuro aqui. E aqui eu tiro o contraste. Aparecendo mais uma personagem aqui. Temperatura. Para cá. Fica mais amarelo. E para cá. Fica mais azulado. Vinheta. Quando a gente aplica. Ele cria essas bordas. Aqui no nosso vídeo. Está vendo? Se eu vou para a direita. Ele cria essas bordas brancas. Se eu vou aqui para a esquerda. Ele cria essas bordas pretas. Aqui em saturação. É a cor do nosso vídeo. Se eu vou para a direita. Fica tudo mais colorido. Mais vindo. Se eu zero. Fica preto e branco. Então aqui olha. Eu posso ir dimensionando. Da forma que eu achar melhor. Aqui em claridade. Se eu puxo. Eu ressalto esses pontos mais claros. Da minha imagem. Está vendo? E se eu abaixo. Eu vou tirando. Dessas partes. Beleza. Aprendemos a ajustar. Agora a gente pode colocar filtros. Eu cortei aqui em um outro vídeo. Clico aqui em filtros. Aqui em filtros. A gente tem vários presets. Olha. Porto e branco. Temos esse tipo de cor. Olha. Tem alguns que são pró. E alguns são gratuitos. Tem de efeito de sonho. Aqui. Efeito de cinema. Então você pode ir testando aqui. Se existem vários e vários efeitos. Que você pode estar utilizando de filtros. No seu vídeo. Você também pode estar aplicando efeitos no seu vídeo. E como faz isso? A gente vem aqui em efeitos. Que é essa estrela aqui. Clico. Está vendo? Existem vários efeitos. E até efeitos especiais. Que você pode estar usando o seu vídeo. E é muito legal. Olha. Tem esse aqui de tremido. Olha. Temos esse de eletricidade. Tem esse aqui. Que é um efeito cromático. Ele dá um efeito muito legal. Para você fazer o seu vídeo clima. Para você fazer o seu vídeo para o YouTube. Então você pode ir pesquisando aqui. Tem vários estilos. Olha. Tem fogos. Tem vários tipos de tremidas de câmera. Olha. Tem os divertidos. Que você também pode estar utilizando. Então é só dar uma pesquisada aqui. Você também pode ir aqui na loja. Do Filmora Go. E estar adquirindo outros efeitos. E outros estilos. Que você acha interessante. Então é só dar pesquisando aqui. Que tem vários efeitos legais. Temos também aqui. Efeitos de. De várias câmeras. Que dá para brincar muito. Que fica muito divertido. Tem esses efeitos de zoom. Tem muitos efeitos legais. Então é só. Estar olhando aqui. Pesquisando. E abusar da criatividade. Nós também podemos colocar. Figurinhas e adesivos. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui. Em afixado. Clico. E vai abrir vários adesivos. O muito interessante de utilizar. O de inscreva-se. Por exemplo. Eu posso colocar aqui. E posso. Puxar. E colocar em qualquer lugar do meu vídeo. Posso colocar aqui em cima. Posso colocar aqui embaixo. E tem muitos outros. Então você vai clicando aqui. Ó. Temos de curtida. Temos de sino. Ó. Com a postura da sua criatividade. E como você quer colocar. Estes tipos de adesivo. No seu vídeo. Quando você coloca o adesivo. Cria uma camada aqui. Tá vendo? Essa camada rosa. É a camada do adesivo. Que ela está sobrepondo. O meu vídeo. Que está aqui. E eu posso colocar aqui. e escolher quanto tempo que eu quero deixar esse meu adesivo aqui dentro do meu vídeo. Como eu faço? Ah, eu quero deixar até aqui só. Quando chega aqui, eu venho, clico aqui no dividir, cortei. Essa parte que ficou no final, eu excluo. Pronto. O meu adesivo vai ficar aqui, ó, só a parte que eu quero que ele fique. Então, você pode usar a sua criatividade e pesquisar os inúmeros adesivos que tem dentro aqui do FilmoraGo. Agora, eu quero te falar como fazer o controle de velocidade do nosso vídeo. Nós podemos deixar nosso vídeo tanto em câmera lenta como em câmera rápida. E como que a gente faz isso? A gente clica no vídeo. E viemos aqui, ó, em velocidade. Clico. Clico aqui em normal. E, olha, se eu puxo, ó, 1.0 é uma velocidade normal. Se eu puxo pra cá, o meu vídeo vai acelerar e vai ficar mais curto. Ó, quanto mais eu puxar, mais o meu vídeo vai acelerar. Vamos ver. Olha, ficou super rápido. Agora, caso você queira que seu vídeo fique em câmera lenta, é abaixo de 1. Então, quanto mais você abaixa aqui, mais lento o seu vídeo vai ficar e maior também vai ficar, consequentemente. Vou deixar aqui. Play. Ó. Aí o seu vídeo fica em câmera lenta. Então, você pode estar testando e vendo qual a melhor forma que você quer. Agora, eu quero mostrar pra vocês a ferramenta de texto. Aqui eu importei um outro vídeo pra dar exemplo pra vocês. Eu venho aqui em texto. Clico. Texto. E aqui eu posso escrever o meu texto da forma que eu achar melhor aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar o nome da modelo. Coloquei. Aqui eu posso dimensionar meu texto e colocar em qualquer parte da tela que eu queira. Então, eu vou querer colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui do lado. Coloquei. Nessa parte aqui, tem um dos diversos fontes. Então, você pode escolher a fonte que você achar mais interessante. Aqui você pode escolher a cor do seu texto. E aqui, se você quer algum tipo de animação na hora que o seu texto for aparecer. Então, tem várias animações aqui já prontas. Em que você pode colocar. Vou colocar aqui uma. Vou colocar essa. Então, aí o meu texto chegou. Aqui no IN é entrada. E aqui no ALT é saída. Pronto. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui vai ser a entrada e aqui vai ser a saída. Ok. Play. Entrada e saída. Então, essa camada aqui que está em azul é o meu texto. E você pode colocar no seu vídeo. Então, eu posso vir aqui, ó. Tipo de letra. Cor. Efeito. Animação. Animação. Foi a animação que a gente fez no nosso vídeo. Aqui nós temos formato. Então, tem várias coisas aqui. Por exemplo, a altura do seu texto. Largura. São várias coisas que você pode estar decifrando aqui. Aqui tem o alinhamento. Então, se eu quero no meio. Se eu quero a esquerda. Que você pode estar praticando. Né? Você pode estar aqui alinhando. Em qualquer lugar que você queira o seu texto. Ou ouvir aqui manualmente. E puxar aqui. Então, esse é o texto que a gente faz mais básico. A gente já tem alguns modelos prontos de texto. Aqui a gente vai clicar aqui, ó. Em modelos. Olha. Já tem vários modelos muito legais pré-prontos. Tem aqui estilo mensagem. Olha. Você pode ir pesquisando aqui, ó. Tem vários. Tem textos com efeitos. Temos aqui blog titles. Então, são vários estilos muito legais. Que você pode estar utilizando. E vai facilitar muito a sua vida. Temos aqui estilo datas. Aqui balões de mensagem. Então, por exemplo. Eu posso pegar aqui um balão de mensagem. Cliquei. E criou um balão de mensagem aqui. Eu posso dimensionar ele. Do tamanho que eu acho melhor. E colocar aqui, por exemplo. E aqui, ó. Nesse espaço. Eu posso escrever. A minha mensagem. Por exemplo. Vou escrever aqui. Filmora. Go. Aperto OK. Pronto. Dou play. E criou a nossa animação já pronta. Com o nosso balão. Então, você pode ir pesquisando. Que existem vários e vários tipos. De modelos. Igual eu te mostrei aqui. Que você pode. Estar testando no seu vídeo. Agora, eu quero mostrar para vocês. Modelos de vídeo. Que são modelos de vídeo já prontos. Que você pode utilizar. No seu vídeo. Então, quando você abre aqui. Antes de fazer um novo projeto. Você pode clicar aqui. Em modelos. Olha. Tem vários estilos de vídeos. Alguns são para o Pro. Mas são muito interessantes. Olha. Temos aqui. Modelos de vídeo. Estilo TikTok. Olha. Temos estilos Instagram. Aqui. De músicas. Que vão na batida da música. Olha. Estilo Vlogs. Eventos. Temáticos. Então, você pode ir pesquisando aqui. Qual que você acha mais interessante. Para você testar. Vou escolher um aqui. E vou escolher esse. E na hora que você clica em usar. Ele já te coloca aqui. Os tempos. De cada take. Aí você escolhe aqui. Dentro do seu rolo de cama. Então, você vai colocando aqui. Os vídeos que você quer. Depois que você colocar todos os vídeos que você quer aqui. E apertar ok. Ele já vai criar um vídeo pronto para você. Com todos aqueles efeitos. Então, você pode pesquisar aqui. E os vários tipos de efeitos e vídeos prontos que tem. Que te ajudam a criar vídeos muito criativos. Também temos aqui de efeitos especiais. Temos vários tipos de packs. Que você pode estar baixando ou adquirindo. Então, você pode dar uma pesquisada aqui. Que tem muita coisa legal. Que vai deixar seus vídeos muito profissionais. E facilitar muito a sua vida. Aqui também nós temos a loja do FilmoraGo. E também você pode estar adquirindo várias coisas legais. Né? Esses vídeos já prontos. Que facilitam muito a sua vida. Né? Efeitos especiais. Títulos. Então. É bem legal dar uma pesquisada aqui. E ver as possibilidades. Caso você queira personalizar sua marca d'água. E tenha versão Pro do aplicativo. Só clicar aqui em marca d'água personalizada. Você pode escolher uma foto. E quando você escolher essa foto. Ela vai ficar aqui do lado no seu vídeo. Como uma marca personalizada. Ou você não coloca nenhuma. Ou se quiser. Pode colocar aqui. Da One The Sheer Filmora. Um efeito legal também. É o efeito de máscaras. Aqui eu vou colocar mais um vídeo sobreposto. Aqui. Vou clicar aqui no Pipe. Igual eu já tinha ensinado para vocês. E vou escolher um. Escolhi. E vou colocar aqui em cima do meu vídeo. O que que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em máscaras. Escolher uma. Vou escolher essa aqui. Linha. Olha. Dividiu. Então o que tá embaixo desse vídeo vai mostrar. Por causa dessa máscara. E tem vários estilos. Tem espelho. Círculo. Então você pode colocar aqui, por exemplo, o seu rosto. Olha. Então o que eu colocar aqui, ó. Vai revelar o que tá embaixo. Limites. Coração. Então você pode usar e abusar da sua criatividade. E brincar com as máscaras. A máscara já é uma ferramenta mais avançada. Então se você quiser saber mais sobre máscara. E quiser um vídeo só sobre máscara. Comenta aqui nos comentários. Que a gente pode fazer um vídeo único. Explicando sobre todos os efeitos e estilos. Que você pode fazer com as máscaras. Dentro do Filmora Go. Cora animações de keyframe. Isso é uma ferramenta mais avançada. Como que a gente faz isso? A gente pega aqui, ó. Usando, por exemplo. Eu vou pegar um adesivo de exemplo pra vocês. Esse. Eu quero agora que esse adesivo ande por esse vídeo daqui. Até aqui. Como que eu faço isso? Tá vendo esse símbolo aqui? Vou clicar nele. Criou. Um keyframe. Agora eu venho até essa parte do meu vídeo. Pego. Meu emoticon. E trago até aqui. Criou um outro keyframe. Agora ele criou. Esse movimento para mim. Se eu quiser mais um movimento. Que ele vem até aqui embaixo. Criou outro. Aperta o play. Aí, ó. Movimento até aqui. Aqui. E aqui. Então, esse é um efeito muito legal. Um efeito avançado. Que você pode utilizar com textos. Com imagens. Tudo que você quiser. Que crie um movimento. E você controle. Ou então, você quer algum balão. Que vai seguindo aqui, por exemplo. O rosto dessa dançarina. Então, você pode ir criando keyframes ao decorrer do seu vídeo. Que isso vai ser animado. E fica muito interessante. Para exportar o seu vídeo é fácil. Só vir aqui. Clicar em exportar. E temos diversas funções. Na versão Pro. Ela te dá mais possibilidade de exportação. Então, aqui por exemplo. Eu posso escolher 1080, 720, 360p. Vou escolher aqui 1080. Que seria a melhor qualidade. Aqui eu posso escolher os frames por segundo. Olha. 60, 24, 25. Normalmente, a gente exporta em 30. Né? Existem outros frames por segundo. Que a gente pode estar explicando melhor. Em um outro vídeo. Clico aqui em exportar. E agora o seu vídeo vai ser exportado. Depois de exportado. Você pode escolher aqui algum lugar para compartilhar. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp. Né? Então, você pode escolher. Ou você pode salvar no seu rolo de câmera. Na sua galeria. Aí vai do que você achar mais interessante. Caso vocês queiram perder outros efeitos. Ou então, alguma das ferramentas que eu expliquei nesse vídeo mais a fundo. Comenta aqui nos comentários. E me fale qual que você quer aprender. Que a gente pode fazer um vídeo só sobre esse efeito. E só sobre essa ferramenta. E aí? Gostou desse vídeo? Caso queira aprender mais. Comenta aqui embaixo. Qual outro tipo de efeito você quer aprender no FilmoraGo. E lembre-se de se inscrever no canal. E ativar o sino de notificação. Até a próxima. E aí? E aí? E aí? Amém.